Assim, a situação é tão violenta contra a classe trabalhadora que há uma inversão completa do discurso, né? Primeiro, nesse pressuposto, né, Lucas, de que há uma escolha. As pessoas trabalham porque elas precisam pagar supermercado, aluguel, elas precisam consumir, elas precisam viver. Então, se uma empresa, seja de que campo for, disser eu contrato, mas para isso tu tens que ter uma empresa, uma pessoa jurídica, porque eu vou contratar através de uma pessoa jurídica, existe uma escolha real, né? Existe a necessidade de trabalhar para sobreviver. Tem alguns campos, né, como o próprio campo da comunicação, em que isso acontece há muito tempo, mas também em outros nichos, não é uma exclusividade, mas, assim, existem alguns campos em que o direito do trabalho já não consegue mais chegar, porque existe esse pressuposto que, quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente consegue compreender que é um pressuposto lá do liberalismo clássico, daquela ideia lá de Locke, de que nós somos sujeitos proprietários do nosso corpo e que, portanto, a gente exerce autonomia e liberdade quando a gente vende a propriedade que temos, que é o nosso próprio corpo. Só que esse foi um discurso que sustentou a consolidação do que a gente chama de sistema capitalista e que foi superado pela ideia de Estado Social. E não foi superado porque quem detém poder chegou à conclusão de que é preciso distribuir mais a renda. Não, foi superado por necessidade social. Foi superado porque a classe trabalhadora se organizou e lutou por direitos trabalhistas, mas também porque tinha uma questão social em jogo. As pessoas adoecem, as pessoas morrem de forma precoce, as pessoas precisam ter algum tipo de garantia porque elas não conseguem trocar trabalho por capital a vida inteira. Então, o que a gente chama de vínculo de emprego é isso, né? É a pessoa ter a possibilidade, por exemplo, de adoecer e não perder salário. É a pessoa ter a possibilidade de descansar uma vez por ano. É a pessoa ter a possibilidade de ter Natal com a família. É a pessoa ter a possibilidade de, quando perdeu o emprego, ter algum valor no seu FGTS para sacar e viver um pouco até conseguir outro trabalho. Isso não é benesse. Isso não é usufruir do Estado sem dar contrapartida, até porque no vínculo de emprego, trabalhador e empregador contribuem para a previdência social, para o imposto de renda. Quer dizer, não é um vínculo que é destituído de retribuição social para sustentar o sistema de seguridade que a gente tem. É o contrário. Então, o que está em jogo, é por isso que a gente fica tão violento, né? Porque uma fala jocosa que diz, ah, bom, então, nós temos que condenar esses trabalhadores que se beneficiam de ser meio, de ser, sei lá, pessoa jurídica e depois querem vir buscar vínculo na justiça do trabalho, é, na verdade, uma fala que nega toda uma história de construção de direitos sociais que não acontece por acaso, acontece porque o sistema é insustentável sem esses direitos sociais. Porque sem esses direitos sociais, o que a gente tem é o que a gente tem hoje, né? O motorista que trabalha para uma empresa que opera e oferece serviço de transporte por meio de aplicativo digital, se bater o carro, se adoecer, se tiver problema na coluna, porque fica 12 horas dirigindo, ele não vai ter como sustentar a si e a família no mês, na semana seguinte. E isso vai para a conta do Estado. Isso não é um problema do trabalhador, isso é um problema do Estado, porque esse trabalhador vai precisar do Estado e muito mais do Estado, né? Do que se ele tivesse algum tipo de garantia social que lhe permitisse sobreviver com decência por algum tempo até conseguir um posto de trabalho ou poder se recuperar, recuperar a saúde, recuperar o carro, até poder voltar a trabalhar. Então, para mim, eu estou na Justiça do Trabalho desde 2001. Sou professora de Processo do Trabalho na URG, então, para mim, é difícil e bastante dolorido, sabe? Assim, lidar com esses posicionamentos que o STF tem assumido ultimamente. Primeiro porque é difícil sustentar juridicamente. Então, eu vou para uma aula de processo, preciso explicar para os meus alunos que a decisão de determinada reclamação constitucional foi de que uma situação de pejotização foi tratada como se fosse terceirização, mesmo que não houvesse um terceiro ali naquela relação, e que o STF, ao dizer que aquilo ali era uma espécie de terceirização, retirou a competência da Justiça do Trabalho e mandou esse processo para a Justiça Comum, como aconteceu em algumas decisões. Quer dizer, eu não consigo explicar juridicamente isso, porque juridicamente isso não faz nenhum sentido. Mas também é mais difícil ainda tratar desse tema, na minha prática judiciária, mas sobretudo na academia, da perspectiva do que a gente caminhou até aqui em termos de civilidade social. Tudo que foi conquistado, tudo que a gente conseguiu construir de algum modo, que foi para que as pessoas pudessem viver com menos desigualdade social, com menos miséria, parece que não vale nada em algumas decisões. Parece que a aposta é justamente em precarizar cada vez mais a vida das pessoas para que haja sofrimento. E aí o que a gente vê quando a gente olha para os lados ou nas salas de audiência? São pessoas extremamente adoecidas, sofridas, envelhecidas, que estão ali dizendo, olha só, o meu trabalho, a minha vida era isso, eu trabalhava para ele. Doze horas por dia, dez horas por dia, por três anos, por quatro anos. E uma empresa que está ali dizendo, não, eu tenho aqui decisão da Suprema Corte que diz que isso aqui é trabalho autônomo e que, portanto, eu não preciso me preocupar com a vida desse sujeito. Então, é o que está por trás, digamos, aquilo que é uma mensagem não dita nesse tipo de argumento e nesse tipo de decisão, é bastante assustador para quem quer viver numa sociedade em que as pessoas vivam minimamente bem. Porque já é violento ter que trabalhar por salário. Já é violento estar num modelo de convívio social em que, se eu não conseguir vender minha força de trabalho, eu não consigo viver, eu não consigo pagar aquilo que é indispensável para eu sobreviver fisicamente. Isso já é objetivamente violento. Nossa, veja, não estou nem questionando esse pressuposto. Agora, se é isso, se a gente tem que passar a vida adulta trocando trabalho por capital, o modelo dessa troca está lá na Constituição de 88. Na Constituição de 88, tem o artigo 7, que no inciso 1 diz há um direito fundamental à relação de emprego. Esse é o modelo. A CLT estabelece o modelo. Ela define empregado e empregador. Esse é o modelo. Esse modelo não é um modelo criado para beneficiar quem vive do trabalho. Esse é o modelo para limitar o dano que essa forma de viver juntos causa a quem vive do trabalho. É só isso, só limita o dano, porque o dano existe. Essa pessoa vai continuar passando a maior parte da vida dela, tendo de se sujeitar a uma lógica que ela não vai escolher. Ela não escolhe quanto ela recebe, ela não escolhe o horário em que ela vai trabalhar. Ela não escolhe, muitas vezes, nem se ela pode ficar em pé ou se ela precisa ficar sentada durante o ambiente de trabalho. Eu tive semana passada, ou na outra, uma instrução de um trabalhador despedido por justa causa, porque ele adormeceu trabalhando. E o trabalho dele era passar a noite inteira numa sala escura olhando para um computador sentado, porque ele não podia se mexer dali porque ele precisava vigiar a tela do computador. Assim, em que mundo é minimamente fisiológico, é minimamente, sei lá, saudável exigir de um corpo humano, de um ser humano que ele fique sentado no escuro em frente a uma tela do computador das 19h às 7h da manhã e não adormeça. Mas se ele adormece e ele é despedido por justa causa. Então, eu lembrei desse exemplo porque eu acho que ele é emblemático para mostrar qual é o nosso quadro hoje, em que falas como essa penalizam ou atribuem uma espécie de má fé para quem busca direitos que não são inventados, são direitos que estão na Constituição, são direitos que estão na CLT desde a década de 40 do século passado, são direitos que têm uma razão histórica para estarem lá, são direitos que são condição de viver de forma civilizada. São direitos que tentam conter a barbárie que é vivendo uma sociedade como a nossa em que pouca gente tem muita grana e muita gente está aí trabalhando por um salário mínimo. Então, eu não sei, resumindo, eu fugi da pergunta, eu não sei explicar o que eles quiseram dizer com isso, mas eu sei dizer que é bastante dolorido para quem está no mundo do trabalho há duas décadas como eu, estar agora num momento em que esse tipo de, esse nível de debate e esse tipo de argumento aparece num órgão judiciário cuja exclusiva função é garantir a efetividade da Constituição da República. E a Constituição da República começa dizendo que a nossa ordem jurídica está fundada na dignidade da pessoa humana. Então, é difícil, é bastante complicado lidar com o que a gente está vivendo hoje.